Isso não pode ficar desse jeito. Eu não posso passar por mentirosa por causa de um erro no exame. Olha, eu sou uma pessoa que eu fui criada com muita honestidade dentro da minha casa. Eu não sou interesseira. Eu nunca pensei em tirar vantagem em cima de ninguém. O Paco foi o grande amor da minha vida. Eu não estava nem aí se ele era rico, se ele era herdeiro, se ele era... Palavras, palavras, palavras. Existe um fato, uma prova científica. O Raí não é filho do Paco. Ele é filho do Paco, sim. Eu não sou mentirosa, doutor Afonso. Não estou dizendo que você seja mentirosa. Mas está dizendo que tem uma prova científica de que o meu filho não é filho do Paco. Preta, eu não duvido que você tenha mantido um romance com o meu filho. Nunca duvidei. Acredito mesmo que você tenha se encantado por ele. O meu filho era, de fato, um homem muito atraente. Mas acontece que você pode ter se enganado. Esse menino deve ser filho de um outro namorado seu, um outro rapaz. Eu não acredito que o senhor está tendo coragem de dizer isso na minha cara. Que pensa que eu sou esse outro tipo de mulher aí, que nem sabe de quem engravidou direito. Não, não estou querendo te ofender, menina. Mas já ofendeu. O senhor já me ofendeu. Eu quero fazer um outro teste. Inutilidade, o resultado vai ser o mesmo. Eu pago. Do meu bolso. Você paga? Que coisa mais absurda, mas sem sentido você paga. Escuta aqui, preta. Eu me afeiçoei ao Raí. Demais até. Trouxe ele para um mundo que não é o dele. Dei brinquedos, dei esperanças, dei tudo a ele. Fiz ele acreditar no impossível. Porque eu achava que ele era de fato o meu neto. Eu de fato assumi certas responsabilidades para com esse menino. E eu estou disposto a cumpri-las. Eu vou destinar uma verba mensal para ele. Só para saber, eu quero que esse seu dinheiro vá para o inferno. Mas o que é que você quer afinal de contas, minha filha? O que é que você pretende? O quê? Você quer me convencer que o seu filho é meu neto? Eu não quero convencer o senhor de porcaria nenhuma. Eu quero me livrar dessa suja herança toda e voltar para a minha terra. Doutor Afonso chega a ser engraçado, sabia? O senhor com a sua idade, que já viveu esse tantão de anos, cheio de cultura, de riqueza, de poder, não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. O senhor não está vendo que isso é uma grande cilada? Se nada como, o resultado do exame é claríssimo. Resultado do exame, doutor Afonso? O senhor tratava o meu filho como se fosse um príncipe? Gostava dele dizer que ele era seu amigo? Agora, por causa de um pedaço de papel, por causa do resultado de um exame que está todo errado, o senhor joga tudo fora? Acaba com a inocência do menino? Machuca o meu filho desse jeito? Olha, não é esse amor ordinário que eu quero para o meu filho, não. Ele merece muito mais. Ele pode, ó, ele pode conquistar muito mais, doutor Afonso. Passar bem. Não quer dizer que o Afonso não é meu avô. É o que o resultado do teste do DNA diz. Ele não vai mais querer ser meu amigo. Aí, o doutor Afonso adora você. Ele tem um carinho por você acima de qualquer coisa. Ele nunca vai deixar de ser seu amigo, nem eu. Como é que eu vou ficar sem o meu pequeno revolucionário? Quero voltar para o Maranhão. É tudo diferente lá. Calma aí. A confusão vai passar e sua vida vai voltar a ser igualzinha como era antes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.